Se a pessoa já tem essa área aqui, ó, mais arrochada, e a gente pode elevar um pouquinho esse pé, tá? Pra naturalmente proporcionar esse retorno venoso, ó, do sangue pro coração. Porque como o pé é a área mais distante, então pensa pra chegar nele, né? E aí, qual que é a estratégia? Você olhou, tá? Viu essa área bem arrochada? E pela anamnese estratégica, e pelo que você percebe do histórico de saúde da pessoa, ela tem problemas circulatórios? Ou, digamos que ela diga que não tem problemas circulatórios, mas nunca foi, ou não lembra de ter ido no médico ou especialista e tudo mais? O que você vai fazer? Dentro do meu protocolo-chave, né, eu já incentivo a pessoa, o terapeuta, a fazer manobras de alongamento, relaxamento, coluna e circulação, beleza? Nesses casos, você vai concentrar por inteiro na circulação sanguínea. Lembra, o pé já vai estar um pouquinho elevado, tá? Você já coloca ele aqui, ó, em cima de uma toalhinha, pra ficar um pouquinho mais elevado, tá? Em relação ao que a pessoa tá lá na maca, deitadinha, né, ou sentada. E aí, você vai, ó, caprichar. A partir do momento que você começa a estimular a circulação sanguínea, você vai ficar de olho na coloração aqui, ó. Tende, né, a tendencialmente ir clareando, beleza? Naturalmente, já vai clareando. A pessoa, quando ela tem essa facilidade de... Você rapidamente vê que já tá clareando, vamos colocar, se fosse um grau de atenção, assim, né, de 0 a 10, vamos colocar que tá no 5 ali, tá mediano. Por quê? Porque com a sua estimulação, tá, está tendo esse retorno venoso. Mas agora, preste bem atenção, tá, gente? Esse é um dos cuidados, por isso que eu fiz questão dessas imagens. Se você tá aqui, ó, circulação sanguínea, circulação... A partir do momento que você tirou a mão, parou de estimular, volta a ficar azulado, arrochado, claramente não tá tendo esse retorno venoso. E aí, qual é o cuidado? Essa pessoa precisa ir ao médico, tá? É um alerta, o pé está mostrando, o pé está falando que o sangue não tá tendo ali o retorno, né, a oxigenação necessária.